Lembrando pra vocês, cada caso é um caso. Você vai até o seu cirurgião dentista, duas considerações que eu quero fazer pra você. Você vai até o teu cirurgião dentista, e aí o ortodontista que trata aparelhos, e aí o teu ortodontista, ele tem que te passar confiança, gente. Se ele não conversa contigo, eu recebo muitas pessoas aqui. Eu tô cansado, entre aspas, de receber pessoas aqui no YouTube que falam Doutor, me ajuda, porque o meu ortodontista, ou qualquer especialidade, não conversa comigo, não me explicou tal procedimento. Cara, se você tá com um profissional que não conversa contigo, que não te explica o procedimento, foge desse profissional. Vai num que seja teu amigo, que troque uma ideia contigo, meu Deus do céu. Que te explica, olha, eu vou te tirar esse dentinho aqui por isso, 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 aquilo outro. Eu vou fazer esse procedimento por isso, 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 aquilo outro. Tá entendendo? Então, você tá com um profissional que não fala contigo, não te explica as coisas, eu fico besta, gente, eu fico bobo. Como as pessoas saem do ambiente particular lá, do presencial, vamos dizer assim, com um profissional, e vem tirar dúvida comigo aqui no YouTube, de um tratamento que eu não sei nem como é que é o teu caso. A pessoa diz, ah, eu tô assim, assim, assado, sentindo isso. O que é que eu preciso fazer? Eu não sei, gente. Não basta você dizer o que tá sentindo. Eu tenho que ver o teu caso, tenho que fazer exames. E se tratando de ortodontia, então a primeira consideração que eu tenho a fazer pra você é isso. Vá no profissional que você confie, que te passe confiança, que seja teu amigo, que te esclareça as coisas, e que se também você perguntar as coisas, não fique impaciente querendo responder, querendo não responder as coisas, querendo se livrar de você. Sinta o profissional na primeira consulta. Você é paciente, deixa de ser tão mão de vaca, paga a consulta, que vocês não querem pagar a consulta, então se você não paga, você não vai ter nada também. É assim, não pagou, não tem nada. Ou se aqueles profissionais, entre aspas, que estão aí oferecendo a consulta gratuita, é uma porcaria de consulta. Aqui eu sou sincero, gente, eu não tenho papas na língua aqui com vocês não, vocês sabem. Você pagou nada, ele tá te oferecendo a consulta gratuita. O erro começa aí, que ele não se valoriza, te ofereceu uma consulta gratuita. Aí você vai, ficou feliz, achando que vai ter alguma coisa de graça, não paga nada. Aí ele vai e te oferece o quê? Nada. Te olha rapidinho e diz assim, é, precisa colocar para ele. Se você fizer fez, se não fez, ele tá atendendo 500 pessoas ali de graça. Se dois fecharem é um negócio pra ele, tá entendendo? E te dá 15 minutos pra falar rapidinho. Então, quando eu falei, deixa de ser mão de vaca, é porque a maioria não quer pagar consulta, isso foi só uma brincadeira, gente. Não me interprete mal, por favor. Também se interpretar eu não tô nem aí. As pessoas pensam que querem, né? Assim, não adianta você ficar preocupado com o que você passou de imagem. As pessoas pensam que querem mesmo. Eu explico, quer entender, entende, não quer paciência. Problema seu, não meu. Então, gente, isso foi uma brincadeira, mão de vaca. Eu sei que a situação é difícil pra todo mundo. Eu sou mão de vaca também, eu sou mão de vaca, mas com saúde a gente não tem que ser mão de vaca. A gente tem que pagar a consulta, a gente tem que valorizar o profissional, porque o profissional que não se sente valorizado financeiramente, ele não vai te oferecer nada, isso eu te garanto. Não vai ser impaciente contigo, não vai estar nem aí pra ti, entendeu? Então, a valorização passa, ah, tu é lindo, tu é maravilhoso, tu é excelente profissional. Não, passa por isso aqui, ó. Ninguém se forma em qualquer área. Ninguém se forma, investe em você mesmo pra não ser valorizado financeiramente. Pense nisso. Essa é a primeira situação que eu quero trazer pra vocês. E a segunda é o seguinte, arrumar a casa. O que é arrumar a casa? A boca. A tua casa é a boca. Então, você foge daqueles profissionais que já querem colocar o aparelho no mesmo dia. Nem olhe pra ti direito. Você tá cheio de cárie, cheio de placa bacteriana, não fez sequer nenhuma limpeza. E já querem botar o aparelho. Saia com o aparelho no mesmo dia. Pause para beber água, só um minuto. Para colocar o aparelho ortodôntico, eu gosto de fazer analogia com a casa. Você vai dar uma festa. Você vai receber os convidados. Ok? Perfeito. Você recebe sua casa com a meia jogada, calça jogada, louça por lavar, o sofá cheio de roupa. Um caos. A tua casa tá um caos. Você recebe seus convidados assim pra um jantar? Não. Então, é a mesma coisa. Pra você receber esse convidado, que é muito ilustre, que é o aparelho ortodôntico na tua boca, você precisa arrumar a casa. O convidado é o aparelho. A casa é a sua boca. Você precisa arrumar a casa. Que é o que? A sua boca. Então, não pode ter cáries. Não pode ter dentes quebrados. Não pode ter gengivite, que é a inflamação gengival. Crise de dentes cisos. Dentes por tratar o canal. Infeccionados. Qualquer infecção na boca não pode. Lesões de boca também não pode. Mucosceles, que é aquela lesão de glândula salivar. Não pode. Qualquer tipo de lesão bucal. Qualquer coisa que você desconfie. Aí, qualquer ferida bucal que você tiver. Conversa com o seu cirurgião dentista. Aí já é uma área da estomatologia, que são lesões bucais. Mas, você tem que tratar tudo na sua boca antes de colocar o aparelho. Tudo, tudo, tudo. E isso não é porque o dentista quer ganhar dinheiro, não. Os que falam isso, infelizmente, vocês pautam o certo e o errado só pelo dinheiro. Não é assim, gente. Não é assim. O profissional que está indicando fazer a adequação da tua boca, ou seja, arrumar tudo que está errado na tua boquinha, cáries e tal, como tudo que eu falei agora. Antes de colocar o aparelho, ele está agindo correto com você. Por quê? Porque você tem que arrumar o problema antes de colocar o aparelho. Não pode colocar o aparelho com esses problemas todos, porque você pode até perder dentes. Entendeu? Então, você não perdeu o dente, não foi pelo tratamento ortodôntico. Foi pelo péssimo profissional que você foi, que aí sim, ele está preocupado só em dinheiro. Está com medo de você perder. De perder você, melhor falando. De você desistir do tratamento. Você diz, não, vou botar logo aqui o aparelho nele, para ele não desistir. Aí bota de qualquer jeito em você. Entendeu? E aí você pensa que ele está sendo bonzinho com você. Não, ele está preocupado só em dinheiro. Esse é o profissional que está preocupado só em dinheiro. Você tem que fazer, no mínimo, uma boa limpeza, profilaxia profissional para colocar o aparelho. Se você não tiver nada, nada que eu digo, nenhum problema. Cáries, dentes quebrados, trincados e fraturados, que é a mesma coisa. Olha a mesma coisa. Trincado, quebrado e fraturado é a mesma coisa, doutor André, né? É verdade. Nenhum dente por extrair, que esteja infeccionado. Canal por tratar. Se você tiver, não tiver nada disso, você tem que fazer, pelo menos, uma boa profilaxia para receber o aparelho. E exames, gente. Outra situação é a enganação, que eu sempre falo na odontologia, que é o quê? As pessoas, os profissionais, péssimos profissionais, esse que tem medo de te perder, de te perder, de você ir embora e não fechar o tratamento, ele diz assim, bote aparelho. Esse bote aparelho hoje mesmo, saia hoje mesmo com o aparelho, essas clínicas de centro de cidade, clínica popular. Claro, toda generalização é perigosa, mas, e pode ser injusta, mas eu não conheço nenhuma clínica popular, não estou citando nomes aqui para não ser antiético. Poderia citar, mas não vou citar para não ser antiético. Eu não conheço nenhuma clínica popular que trabalhe corretamente. Me desculpe a franqueza. Aqui eu falo a verdade para vocês. Eu não conheço, deve existir, toda generalização é perigosa, mas esse negócio de ficar com o microfone na mão. Saia de aparelho hoje mesmo, coloque o seu aparelho hoje mesmo, saia de aparelho hoje mesmo. Exames grátis, consultas grátis. Caramba, não tem nada grátis na vida. Caramba, estão te enganando, abre o olho, abre o olho, me escuta, estão te enganando, quer ser enganado. Então você vai a uma clínica e não te pedem exames, como é que eles vão saber qual é o seu problema? Ah, está com o dente torto, bora. Não é assim, gente, tem que fazer o exame cefalométrico, que é o kit ortodôntico. Kit ortodôntico, ah, doutor, sabe nada. Sabe nada porque eles me deram o kit grátis, o kit de graça, me deram o kit grátis. Estão te enganando, porque ao invés de você ficar dois anos com o aparelho que você deveria ficar, vão te colocar para ficar dois anos e seis meses para tirar o dinheiro que... O brinde que te deram no começo, que não tem brinde nenhum. Nem um. Então, pare de se enganar, não existe nada de graça. Você, em vez de ficar dois anos que você deveria ficar um exemplo só no teu caso, você vai ficar muito mais tempo para pagar o que você não pagou no começo. E vão te amarrar no contrato. Se você roupeu o contrato, tem multa. E se não pagar a multa, vão te meter na justiça. E aí? Fica o alerta. Cuidado, gente. Cuidado. Procure um bom profissional. Pague a consulta. Valorize esse profissional. Não só em palavras, se ele for realmente um bom profissional, mas também financeiramente. Para você não ser enganado. Porque senão você vai ser enganado e merece ser enganado. Porque eu estou te avisando. Escuta quem quer. Obedece quem tem juízo. Eu espero ter te esclarecido bastante coisa nesse vídeo. Precisa dos exames cefalométricos do kit ortodôntico para bater o martelo direitinho do que precisa ser feito para você. Like, joinha no vídeo. Também se inscrevam no canal para não perder nada. Vocês estão carecas de saber disso? Para me ajudar a crescer o canal. Estou doido para chegar a 200 mil inscritos. E se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam. Like, joinha. Me conta nos comentários. Você usa aparelho? Não usa aparelho? Precisa tirar dente? Não precisa tirar dente? Tem os dentes entramelados? Não tem os dentes entramelados? Tem os dentes afastados? Quadro de diastema que eu já falei. Qual é o teu quadro clínico? Eu quero saber. Um grande abraço. Tchau!